O que é o Música de Abertura? Ora malta, bom dia e sejam bem-vindos a mais um videozinho. Ora bem, hoje um videozinho aqui com umas dicas para vos ensinar é transformar o vosso telemóvel, um telemóvel velho, numa webcam com bastante boa qualidade. E isto numa altura em que os miúdos vão voltar a ter aulas em casa. Muitos de nós estamos confinados, portanto o teletrabalho está novamente na ordem do dia. Sem que eu acho que em certos casos nunca deixou de estar. No meu, infelizmente, não é possível fazer teletrabalho naquilo que eu faço. De qualquer das maneiras, muitos de nós estamos então em teletrabalho. Os miúdos vão voltar então à escola online e portanto uma webcam faz cada vez mais falta. O problema é que devido à procura, o preço das webcams literalmente disparou. Uma webcam com uma resolução fraquinha, que aqui há uns tempos atrás custava 10, 12 euros, agora o preço subiu para 20, 25 euros. Se quiserem uma câmera com resolução Full HD, já anda, só precisa ali rondar os 30, 40 euros em certos casos. Portanto, o preço das câmaras disparou. E por isso mesmo, se vocês tiverem um telemóvel velho, como este que eu tenho aqui, por exemplo, coitado, já tem o ecrão partido, já andou na guerra e tudo, mas ainda trabalha. E serve então perfeitamente bem para se pôr a trabalhar como uma webcam. As câmaras dos telemóveis, mesmo destes mais antigos, por norma, têm uma resolução até bastante melhor que as webcams. Uma webcam mediana, tem um processador, tem uma lente de 2 megas, 3 megas, anda assim a rondar estes valores. No entanto, se formos para um telemóvel, mesmo este mais antigo, ainda tem uma lente de 13 megapixels com HDR e tudo, e uma abertura de 2.0. Portanto, este telemóvel tem melhor qualidade de imagem, mesmo sendo antigo, tem melhor qualidade de imagem que as webcams. Agora, é uma questão de a gente ligarmos ao computador e pôr a trabalhar como webcam. E, portanto, para isso, eu trouxe aqui 3 aplicações, há mais na Google Store e há mais para iPhone, mas eu trouxe aqui estas 3, são 3 das aplicações que eu testei e que eu mais gostei de utilizar. São gratuitas, praticamente todas elas. Podem ter publicidade ou não, mas são gratuitas, praticamente todas elas, e são facílimas de configurar. Portanto, eu vou pôr aqui o ecrã do meu computador a gravar. Vê-se desta vez, não me esqueço. E vou começar, então, já pela minha aplicação favorita, que é, então, a Iriam Webcam. Vocês, a Iriam Webcam, tens o link da Google Store aqui por baixo, mas podem fazer, então, Iriam Webcam no Google e aparece-vos logo aqui o primeiro link. Portanto, vocês têm de descarregar aqui este fecheirozinho que diz Webcam para o Windows. Fazem a instalação no vosso computador e têm aqui também para Mac, se tiverem a utilizar Mac, ou se tiverem a utilizar o Ubuntu, uma versão do Linux. Têm aqui os links para a Google Play ou para a App Store. Portanto, vamos ver aqui se o link da App Store abre. Não, o link... Ah, já abriu. Pronto, já abriu, mas está aqui a fazer umas ligações, não interessa. Portanto, depois de sacarem a aplicação para o computador e instalarem, sacam, então, a aplicação para o telemóvel. E, depois, é tão simples quanto isto, é abrir a Iriam Webcam e ligarem a aplicação no vosso telemóvel. E, portanto, neste momento vocês já estão a ver ali no computador. Ah, uma das coisinhas que eu recomendo que vocês, se não tiverem, que comprem ou que arranjem é um suportezinho destes para telemóvel. Portanto, aqui há um tripézinho daqueles mais baratos. Agarram no tripé, metem lá o telemóvel, tenham atenção para não trancar os botões de volume. E... Oi, o meu tripé ficou coixo. Agora já está. Vamos focá-lo aqui um bocadinho. Pronto. Portanto, neste momento vocês já estão a ver ali na imagem no computador. Eu vou puxar aqui a resolução para Full HD. Ele aguenta bastante bem. E, neste momento, está ligado para o Wi-Fi, sem fios. Se vocês quiserem melhor resolução ainda e ainda menos lag, façam a ligação por cabo. Já lá vamos testar. Eu vou mostrar aqui no OBS Studio a câmarazinha a trabalhar. Portanto, onde é que eu tenho aqui? E de um webcam. Já cá está. A resolução é a personalizada do dispositivo. Vamos deixá-la aqui. Espera aí. Ficou um bocado estranha. Vamos configurá-la aqui. Ora, personalizado. 1920x1080. Ora, aí está ela. Em toda a sua glória. Aqui já a ver-se no OBS Studio. Pronto. E ainda conseguimos, com um bocadinho de boa vontade, ele está nos 30 frames por segundo. Portanto, não dá para puxar aqui os 60 fps. Podem-lhe dar aqui depois um toquezinho a nível de cor e a nível de imagem. Neste momento, vocês estão a ver as duas câmaras lado a lado e podem comparar, então, que o lag é praticamente inexistente. Ou, se tiver, é uma coisinha muito pequenina. Portanto, vocês até podem utilizar esta aplicação para fazer, então, para gravar os vossos vídeos, para fazer umas streams ou isso. Se queiram fazer, esta aplicação com o telemóvel também serve bastante bem. Até porque não se esqueçam, nós aqui estamos a bem a crerenteiro, mas se vocês estiverem a fazer uma gravação, uma live ou algo assim, vão estar a mostrar, assim, a janela pequenina, por isso serve perfeitamente bem. Com o zoom, vou abrir aqui também o zoom. Configurações, vídeo. Vamos trocar aqui a câmera para IRIUM. E aqui está ela, então, já a trabalhar lindamente, sem grande lag, sem grandes problemas. Portanto, esta IRIUM Webcam é, de facto, a aplicação que eu recomendo que vocês comecem a utilizar. Se estiverem numa zona da casa em Wi-Fi, seja fraquinho, também podem ligar por cabo USB. E vou-vos já mostrar, então, esse testezinho de seguida. Fecham a aplicação. Vamos fechar aqui a aplicação. Ligam um cabo USB, ligam ao computador. É preciso ativar a depuração USB, mas isso eu vou explicar no final, porque todas as aplicações que eu mostro aqui, se vocês ligarem por cabo USB, têm que ativar a depuração USB, ok? No final do vídeo eu ensino também a fazer isso. Portanto, IRIUM Webcam ligada por USB. Vamos abrir aqui. E já aqui está a ver no monitor, então, ligado ao Android por USB. Vamos subir a resolução. 1920x1080. Vamos abrir aqui novamente o OBS Studio. Para vocês verem, então, ele aqui está... Está com bastante boa qualidade. Não abrindo a qualidade de imagem. E queres que ainda consigo subir um bocadinho mais os frames? Não? Não. Pronto. Portanto, Full HD. E neste momento vocês estão a ver, então, se eu depois da edição que rejuisto, mas vocês estão a ver, então, as duas câmaras em conjunto. Estamos, então, a ver aqui, sem grande lag, o telemóvel a trabalhar como webcam. Aqui, utilizar a IRIUM por cabo USB. Portanto, por cabo USB consegue-se melhor qualidade de imagem. Consegue-se mais transferência de dados do que por Wi-Fi. Vamos, então, desligar. Vamos passar para a próxima aplicação. Eu escolhi aqui três. Eu, pessoalmente, gostei de todas elas, mas depois deixo ao vosso critério para vocês escolherem qual funciona melhor com o vosso telemóvel e com o vosso computador. A segunda aplicação que eu vou mostrar é o iVCam. O iVCam eu vou arrancá-lo já aqui. Vou mostrar aqui no computador. Portanto, novamente a mesma coisa. iVCam aqui no Google. Aqui está a bela da aplicação já a trabalhar. Portanto, está aqui o site deles. Vocês sacam aqui o cliente para... Sacam não. Fazem o download aqui do cliente para o Windows. Tenham... Aqui só temos versão para o Windows, ok? Acho que não temos aqui versão para o Mac. Apesar de termos a aplicação também na Play Store e no Google Play. Aqui acho que ainda não há versão para o Mac. Pronto. E tem até, inclusive, é vídeo-tutoriais se quiserem aprender isto melhor. Vamos abrir a iVCam. Aí está já a iVCam. Está ligado por Wi-Fi. Vamos ver aqui a resolução dele. Configurações, resolução. Também está novamente em Full HD. Aqui eu selecionei os 60 frames por segundo com uma qualidade de vídeo alta. Portanto, aqui já tem um bocadinho de atraso. Vocês, se quiserem... Portanto, estamos ligados por Wi-Fi. Vamos colocar uma qualidade de vídeo média a 30 frames por segundo, por forma a reduzir o lag. Portanto, o único contrato aqui da iVCam, e vocês estão a ver aqui no ecrã, é que temos sempre este ícone de publicidade aqui, esta marca de água, que na versão paga não acontece. Mas como o objetivo é isto de serem aplicações gratuitas, é preciso, portanto, fica aqui esta marca de água. Vocês conseguem fazer aqui algumas melhorias, por exemplo, conseguem ligar o flash aqui pela aplicação do computador, para melhorar a iluminação. Têm o autofocus, podem ligar ou desligar. Têm aqui este o AE e o balanço de brancos automático, que vocês podem aqui ajustar. Têm aqui um modo de embelezamento de imagem. Torna isto muito mais lento aqui na transmissão. Se vocês ligarem, vocês viram que ele começou a engasgar. E depois podem virar e ajeitar a imagem. Portanto, este é o iVCam ligado, então, por Wi-Fi. Vamos fechar e ligar, então, novamente por cabo USB, para testar como é que fica. Também permite ligar por cabo USB. Permite, é necessário também, novamente, para ligar, fazer a depuração, ligar a depuração USB no computador. Eu depois já vou mostrar no final, tal e qual como eu disse. Ora, aqui temos o nosso iVCam. Ele ligou-se por Wi-Fi, pera. Este é má malandro. Este é mais teimoso. Se a gente o quiser ligar por cabo USB, temos que o desligar mesmo. Bom. Ok, eu estava aqui a tentar, mas acho que o iVCam não funciona por Wi-Fi. Aliás, por cabo USB. Portanto, só funciona por Wi-Fi. A terceira e última aplicação que eu vos vou mostrar é, então, aqui o DroidCam. O DroidCam é mais uma aplicação gratuita. Quando vocês arrancam o DroidCam, o DroidCam dá-vos aqui um endereço IP que vocês têm que colocar aqui deste lado. Portanto, aqui no computador. É mais um que funciona por Wi-Fi, mas este vocês têm que copiar o IP de um lado para o outro. Portanto, já está aqui o DroidCam a trabalhar. Vocês já estão a ver aqui no computador. O DroidCam tem algumas limitações que eu não consegui descobrir maneira de ultrapassar. não lhe consegui aumentar a resolução e nas definições também não deu para alterar nada. A resolução dele é de... Vamos aqui ao vídeo. Não está no dispositivo 3, então está no 2. Ah, espera. Temos que fazer aqui uma alteração. Exatamente. Pronto. Portanto, o DroidCam funciona bem. Não tem lag. Um pequenino problema é que a única resolução que ele permite é 640x480. Portanto, como vocês podem ver agora, ele está a trabalhar bem. Não tem lag, mas a resolução... Hum, deixa um bocadinho a desejar. Não consegui alterar a resolução nas definições. Não consegui pôr a trabalhar por cabo USB. Portanto, só consegui mesmo para o Wi-Fi. Apesar dele ter aqui das opções do programa... Eu vou mostrar aqui no computador novamente. Quando nós arrancamos, ele tem aqui a opção para se ligar por cabo USB. Mas eu tentei, não consegui fazer essas alterações. Portanto, ele, a esta altura, devia-me estar aqui a detectar o telemóvel já ligado ao computador. Não consegui que ele detectasse o equipamento e depois chega aqui a um ponto em que... Olha, espera aí. Acho que pode ser que eu consiga aqui qualquer coisa. Desta vez, até deu aqui com um bocadinho de insistência. Continua a não conseguir alterar nada nos controlos. Vamos ver a qualidade da imagem se já melhorou. Não. Continua aos mesmos 640x480. Portanto, funciona bem. Dá bem para usar aqui no zoom. Não tem lei nenhum. É uma coisa que é muito... É uma aplicação que é muito levezinha no sistema. Tanto no telemóvel como aqui no equipamento. Já a pus, então... Demora ali um bocadinho a arrancar por cabo USB. Mas, eventualmente, também arranca. No entanto, é um bocadinho limitada. Mas a qualidade da imagem serve perfeitamente bem para estas opções aqui do zoom e afins. Portanto, foram, então, 3 aplicações que vos permitem colocar o vosso telemóvel a trabalhar como webcam. Eu sou sincero. A minha favorita é, então, como eu disse, a ir em um webcam. É a que permite melhor qualidade de imagem. Seja por cabo USB, seja por ligação Wi-Fi. É gratuita. Não tem marcas de água. A marca de água aparece ali só durante um bocadinho. Mas é muito pouco tempo. E permite-vos, então, ter um telemóvel velho. Como é o caso deste que eu tenho aqui, por exemplo. Já tem o ecrã bastante partido. Já está, assim, meio estilhaçado. Coitado. Mas serve. Trabalha e serve perfeitamente bem para este tipo de coisas. Portanto, se agora estás à rasca para uma webcam para os meus desvoltarem à escola ou para fazer Zoom, as tuas reuniões do Zoom em teletrabalho, já sabes, um telemóvel destes antigo, permite-te, então, ter uma webcam com muito boa qualidade em casa sem estar a gastar dinheiro. Por Wi-Fi ou por cabo USB, conforme quiseres, podes, então, pôr o teu telemóvel antigo a trabalhar como webcam e conseguir bons resultados. Se quiseres fazer streams, por exemplo, para o YouTube ou para o Twitch e quiseres utilizar também o telemóvel como webcam, é possível. Liga por cabo USB. Vais conseguir melhor qualidade, menos lag. Vais conseguir ter melhor imagem, melhores frames por segundo. E podes, então, também utilizar portanto, a webcam nas lives a fazer streams e afins. Quanto à qualidade do áudio, a partida a qualidade do áudio vai ser igualmente boa em todos os equipamentos porque ele vai utilizar o alta voz do telemóvel. Outra das coisinhas que eu já me estava a esquecer é, então, vocês quiserem ligar por cabo USB, têm que ativar uma funcionalidade que é a depuração USB. E isso está nas opções de programador do telemóvel. Normalmente, não está sempre disponível logo a início. Eu vou mostrar aqui novamente neste telemóvel. Vocês têm que vir a... Vão às definições. Definições. Depois, vêm cá abaixo e procuram o Leão Diz acerca do telefone. Estão a ver? Ali por baixo. Este é um Android 6.0 mas serve perfeitamente bem. Depois, vêm aqui abaixo onde diz Número da compilação. Foca lá, amigo. Estão a ver ali abaixo? Ok. Número da compilação. E onde diz Número da compilação vocês vão clicar lá sete vezes. Ok? Depois de clicarem sete vezes ele até vos vai dizer conforme vocês vão clicando. Está quase! És quase um programador! Vai correr bem! Não sei o que. Portanto, ele vai fazendo estes comentários. Depois de vocês clicarem e se aparece o Zoom menu está aqui por cima do acerto do telefone que diz Opções do Programador. Estão a ver ali? É ir a essas opções de programador e aqui em baixo ativarem onde diz Depuração USB. Pronto. E isto vai então fazer com que o vosso telemóvel se consiga ligar ao vosso computador para que estas aplicações possam trabalhar. Atenção que este procedimento pode variar de telemóvel para telemóvel e de versão do Android para versão do Android. Neste caso funciona assim. No outro telemóvel também que eu tenho aqui que utilizei também funciona da mesma maneira. Se não conseguires vê então no Google como é que se faz como é que se ativa as opções de programador no teu telemóvel para poderes então ativar a depuração USB. Agora, relembrando que este último procedimento é só se quiseres ligar o programa por USB ao teu computador. Se vamos facilitar a vida porque isto não é para a malta tempo de trabalho então é deixares ficar as ligações todas por Wi-Fi. Funciona bastante bem. É bastante fácil de utilizar. Tens os links para as aplicações aqui por baixo estas três. Há mais tal e qual como eu disse mas de todas aquelas que eu testei esta foi então a aplicação que eu gostei mais. Se de facto precisas de ver uma webcam então subscreve o canal ativa as notificações porque daqui por um dia ou dois eu vou trazer então aqui o unboxing e a review de uma webcam da Xiaomi até 30€ que para mim é a melhor escolha a nível de qualidade de preço. Por hoje então está tudo até para a próxima grande abraço. E aí Obrigado.